Mas eu não entendo por que você não conta pro Mike que o seu ex-noivo é uma frutinha. Mamãe, você contou pra ele. Eu conversei com o vice sobre isso, é, porque não há segredos entre nós. Como certas pessoas. Ah, jura? Eu só quero dizer que as relações são construídas à base de confiança. E claro que essa base tem que estar soldada numa rocha de sexo quente. Obrigada pelo conselho paternal, vice. É, eu vivi, amei, e com isso vem uma certa dose de sabedoria. E de chatos. É, tá, tá, vice, chega de compartilhar. Acreditem ou não, tentar explicar pro Mike que eu quase me casei com um gay é... um pouco humilhante pra mim. Querida, você não tem coisa nenhuma do que se envergonhar. Conheceu o Kyle na faculdade, vocês se gostavam, ele nem sabia que era gay ainda. Só por curiosidade, como você descobriu? Pegou ele experimentando as suas calcinhas ou ele disse Poxa, queria que você tivesse um pinto. É por isso que eu não gosto de falar nada pra ninguém. Molly, você não tem do que se envergonhar. Além do fato de eu estar tão desesperada pra ter um namorado que tava disposta a deixar passar umas pistas óbvias. Poxa, mãe, ele pintava as minhas unhas enquanto a gente via sexo imbecilho. Olha, você vai explicar isso tudo pro Mike e isso vai unir vocês. Com certeza. Por falar nisso, pedir pra pintar as unhas de uma mulher não quer dizer necessariamente que o cara é bicha. Bici, olha só, falar bicha não é mais politicamente correto. Que tal o homo americano? É isso aí.